Quero louvar-te, sempre mais e mais Quero louvar-te, sempre mais e mais Buscar o teu querer, tua graça conhecer Quero louvar-te, sempre mais e mais Quero louvar-te, sempre mais e mais Buscar o teu querer, tua graça conhecer Quero louvar-te, as aves do céu cantam para ti As feras do campo refletem teu poder Quero cantar, quero levantar as minhas mãos A ti, as aves do céu cantam para ti As feras do campo refletem teu poder Quero cantar, quero levantar as minhas mãos Quero amar-te, sempre mais e mais Quero amar-te, sempre mais e mais Buscar o teu querer, tua graça conhecer Quero amar-te, sempre mais e mais Quero amar-te, sempre mais e mais Buscar o teu querer, tua graça conhecer Quero amar-te, as aves do céu cantam para ti As feras do campo refletem teu poder Quero cantar, quero levantar as minhas mãos A ti, as aves do céu cantam para ti As feras do campo refletem teu poder Quero cantar, quero levantar as minhas mãos Quero buscar a ti, sempre mais e mais Quero buscar o teu querer, tua graça conhecer Quero buscar a ti Quero buscar o teu querer, tua graça conhecer Quero buscar a ti Boa noite a todos E que grande noite, né? Que alegria a gente poder estar aqui mais uma vez Segunda live, TJM, Tudo por Jesus, Nada Sem Maria E hoje, pela segunda vez, nós estamos aqui na Matriz Que alegria poder, diante aí do nosso querido Padre Bruce Ter essa graça de transmitir o nosso segundo grupo Pelo Youtube, pelo canal da Paróquia de Jacuí É uma graça muito grande Eu falo assim que Mesmo diante de uma situação dessa O quanto Deus se faz presente O quanto Deus está querendo mostrar Quanto que a gente fica buscando sinais e milagres de Deus Na nossa vida da presença dele E sem dúvida nenhuma, esse é um grande sinal de Deus Tão próximo, né? Pra vocês verem que tanto que Deus, entre aspas Se adapta a cada um de nós A cada momento da nossa vida E Deus tem aí, entre aspas, né? Se adaptado pra chegar cada vez mais próximos de nós Com grande alegria que nós começamos esse grupo Com grande amor no coração Com grandes saudades A gente está aqui acompanhando já os comentários Que saudade desse grupo E vocês estão vendo aqui uma grande equipe De dez pessoas aqui do nosso grupo de jovens A equipe da música do grupo de jovens TJM Por autorização do Padre Bruce Então a gente já quer te agradecer, Padre Por essa grandeza, por essa graça De poder trazer um pouquinho do nosso grupo aqui Te agradecer por essa bondade mesmo E como todo grupo Nós iniciamos, né? Pedindo pra que Nossa Senhora Nosso Jesus Passe à frente Então nós vamos começar Rezando aqui Você reza aí da sua casa Pra que o nosso grupo possa fluir Conforme a vontade de Deus Então vamos rezar todos juntos Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Aquela que está sempre intercedendo por nós Está sempre socorrendo com a gente A gente fala assim Que tem uma certa intimidade aqui Com ela, né? Que essa danadinha aqui Se não fosse ela Não sei o que seria do nosso grupo Bendita sois nós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E o nosso grupo, né? Tem sentido uma grande saudade De poder estar todo mundo junto Nós temos aí assistido a Santa Missa Que vontade de estar na missa E agora eu acredito que Vocês vendam aqui, né? Essa turminha aqui Que vontade de estar no grupo de jovens Que vontade de estar lá dançando Cantando, escutando palestras Os teatros E aí vai, né? E Mas tudo na vida da gente São momentos, né? E ontem A gente fez uma Pequena reuniãozinha, né? Pra Fazer esse grupo mesmo Pra saber como ia ser feito E Deus vai colocando Tantas coisas no nosso coração A gente compartilhava a nossa vida mesmo A gente compartilhava o sentido do grupo na nossa vida Pra que O grupo na nossa vida E realmente É exatamente isso que nós vamos aqui falar Hoje Do nosso encontro Próximo com Deus Do nosso encontro próximo Com o nosso próximo Conosco mesmo, né? E aí Querendo ou não A gente tá sempre tocando No nosso grupo de jovens Sobre O enjoque Que esse mês, né? Ia ser o sexto Enjoque Mas tudo na vida Tem um momento pra acontecer O pra que era acontecer E eu me lembro que quando eu fiz O meu primeiro encontro Uma música que me marcou muito Foi essa Há momentos Né? Na nossa vida Que a gente precisa parar Que a gente precisa refletir Que a gente precisa viver E tudo A gente precisa entender Que a gente precisa viver com Deus Né? E nós vamos iniciar, né? Cantando aí Essa música Chama Momentos E ela fala mais ou menos assim Há momentos Em que meu coração Não quer te sentir Há momentos Em que meu coração Não arde por ti Há momentos Em que eu não me rendo Inteiro a ti Há momentos Em que eu não te deixo Tocar em mim Então Piedade, Senhor Tende piedade Eu necessito Vem Mora em mim, Senhor Mas a tua bondade Me invadiu Sinto tua vontade Me consumir Já posso então Sentir o teu amor Que me tocou Estou sentindo Me consumindo Sinto O ardor E quantas das vezes Que a gente escutou Nessa quarentena A necessidade De estar presente A necessidade De Que vontade De estar na igreja Que vontade De ir à missa Que vontade De estar no grupo Nossa, eu estou sentindo Uma saudade Estou sentindo Uma necessidade E realmente A nossa vida Ela é muito física Ela é muito de De tocar De presença física E aí que tem Esses momentos Na nossa vida Que a gente Precisa parar Para a gente Refletir E entender Que a nossa vida Não é isso Que a nossa vida Não é esse físico Não é esse terreno Que a nossa vida É muito maior A nossa vida É alma A nossa vida É espírito Né E quando a gente Realmente vive Aquilo que a gente Tem que viver Aquilo que Deus quer Que a gente vive A gente começa A não sentir falta Né A não sentir falta De presença Física A gente começa A se preencher Desse espírito A se preencher Dessa graça Como eu tenho Me preenchido Em Deus Com a santa missa Do padre Bruce Esses dias Até mandei uma mensagem Para o senhor Né padre Agradecendo pelas palavras Que o padre Bruce Tem trago a nós Porque ele Tem sido cheio Do Espírito Santo E conseguido Levar isso a nós E a gente Precisa estar aberto Para que a gente Possa receber isso Na nossa vida Né Então vamos cantar E chega de falar só um pouco Depois a gente conversa Mais um pouco Né E a gente vai interagindo Com o pessoal de casa Daqui a pouco A gente conversa Mais um pouquinho Compartilha lá Essa live Para que mais pessoas Possam estar assistindo Essa live Possam matar um pouquinho A saudade do nosso grupo De jovens Há momentos Há momentos Em que meu coração Não quer te sentir Há momentos Em que meu coração Não arde por ti Há momentos Em que eu não me rendo Em que eu não te deixo Tocar em mim Então piedade Piedade Tem de piedade Eu necessito Onde mora em mim Senhor Senhora Mas Sua bondade Me invade Sinto Tua vontade me consumir Já posso então sentir o Teu amor que me tocou Estou sentindo e consumindo Sinto a dor Estou sentindo e consumindo Sinto a dor Que a gente possa viver realmente o nosso grupo Na nossa casa, aqui entre nós Que nós possamos fechar os nossos olhos Não é pra dormir, tá gente? E quantos momentos da nossa vida, né? Que a gente viveu afastada aí um pouco de Deus Quantos momentos da nossa vida que... A gente sentiu aquela frieza, né? Sentiu aquele silêncio de Deus Quantas vezes, né? Que a gente tem se perguntado, né? Ô Deus É possível Quando será que vai acabar essa situação toda? Quantas vezes que a gente tem perguntado Quantas vezes que a gente tem escutado isso Quantas vezes e quantas pessoas tem perdido A esperança da vida, a esperança do mundo Ah, mas tá no fim do mundo Misericórdia, né? Quantas coisas que a gente tem escutado E quantas vezes que a gente tem perguntado A Deus E aí Diante dessas perguntas, né? Quantas vezes que a gente tem escutado Porque na maioria das vezes A gente só tem perguntado Ô Deus Nossa, mas quanto que vai acabar isso? Mas a gente não consegue parar Né? Se silenciar Pra escutar a esse Deus O porquê que Deus tem permitido tudo isso, né? Na nossa vida O praquê que Deus tem permitido tudo isso na nossa vida Que a gente diz sempre em nosso grupo Que nada acontece por acaso Tudo Tudo tem o porquê e o praquê de Deus na nossa vida, né? E é nesse silêncio Nesse silêncio de Deus Que a gente precisa Entender um pouco mais Esses sinais de Deus Essas vontades de Deus na nossa vida E ter a convicção Na nossa vida De que Deus Ele não nos desampara Que Ele tá sempre pertinho de nós Como eu disse aqui no começo Ele tá sempre nos dando sinais Da sua presença Tão forte Tão Tão próxima, né? Tão próxima da gente Como Deus Como eu tenho sentido Deus cada vez mais próximo Eu falo que é diante das nossas dificuldades Que a gente se aproxima mais de Deus E como Deus se aproxima mais ainda da gente Quando a gente se aproxima dEle, né? E pra gente Se conhecer Pra gente perceber, né? A presença de Deus Desse Deus Desse Deus imenso Desse Deus Tão forte, né? A gente precisa Ter humildade A gente precisa às vezes Enxergar que Que nós somos pequenos Né? A gente precisa Entender que Ele cresça Que a gente sempre se diminua É só quando a gente Quando a gente é Muito humilde Quando a gente é muito simples Quando a gente é muito pequeno, né? A gente Quantas pessoas simples e humildes Que a gente conhece Que a gente consegue enxergar O próprio Deus São pessoas cheias Desse Deus É isso na nossa vida, né? É a simplicidade É a humildade Que a gente precisa pedir Todos os dias Na nossa vida Pra gente Poder enxergar Esse Deus, né? Reconhecer mesmo Que nós não somos Nada Esse coronavírus Tá mostrando Cada vez mais Que Nós não somos Nada Né? Mas que a gente pode fazer muito Diante desse nada Que a gente pode ser muito Diante desse nada E é isso que Deus quer Né? Nos mostrar Diante da nossa pequenez A nossa grandiosidade Através Da semelhança Desse Cristo Através Da reluzência Desse Deus Através de cada um de nós E aí cantamos assim Não sou nada Eu bem sei Tão pequeno Grande areia em tuas mãos Barco a vela Que se abandona Segue o rumo E vai buscando alto mar Assim me encontro Diante de ti Um Deus imenso Que por amor Se deixa alcançar Te adorarei Meu Deus Enquanto eu existir Proclamarei As maravilhas Que fizeste em mim O teu calor Me envolve O teu olhar Me acalma E em teus braços O teu amor Inflama Minha alma Que posso mais dizer Seu coração Já disse Te amo Não sou nada Eu bem sei Tão pequeno Um grão de areia Em tuas mãos Quantas das vezes Que nós, né Nos sentimos Um grãozinho De areia Sabe Aquele grãozinho De areia Que tá lá E que todo mundo Tá passando Que ninguém vê E que ninguém Dá atenção Não sou nada Mas sabe aquele Deus Aquele Deus Que o Padre Bruce Vive falando Lindo, lindo, lindo Aquele Deus Imenso Aquele Deus Tá te olhando E eu percebo sim Que essa noite É uma noite De graça De Deus mesmo De olhar Nos seus olhos Um Deus De amor Um Deus Que escolheu Essa noite Que diante Desse celular Da sua televisão Deus te olha Olha aí Pra essa cruz Não olha aqui pra nós Não, porque nós Não é nada Olha pra esse Deus Lá na cruz Como ele te olha Que a gente possa Enxergar esse Olhar espiritual De Deus Mesmo na nossa vida E que Diante dessa cruz Diante Dessa imagem Né Nós possamos Cantar mais uma vez Te adorarei Meu Deus Enquanto eu Existe Proclamarei As maravilhas Proclamarei Que fizeste Em mim O teu calor Me envolve O teu olhar Me acalma E em teus braços O teu amor E em teus braços O teu amor Inflama Minha alma Que posso mais dizer Se o coração Já disse Te amo 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 Não é Jojo Jojo Recebe lá Da Raquel Bom dia Meu amor Aquele coraçãozinho Cheio de Carinha Cheio de zoinho Coraçãozinho Né Como aquilo Deixa a gente Mais apaixonado Não é Muda o nosso dia Né Anima o nosso dia E é isso A gente precisa Compartilhar A vida Compartilhar O amor Né Vamos lá Camila Eduarda Ô Camilão Rafael Silva Carol Silva Fernandão Pray Grade Ó Esse aqui é Dos Station Padre Bruce Eder Ô Padre Bruce Deus abençoe o senhor Aí Boa noite Juventude Boa noite Não tô muito nessa fase Mais não Mas tamo junto Manoela Libânio Lindo 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 Janaína Queiroz Que saudade Se Deus quiser Nossa senhora Logo tamo junto Né Nossa senhora O anjo da guarda Edenilso Arantes É bom ver pais Compartilhando Assistindo É A nossa A nossa live Né Eu acho que Em nome aqui de todos A gente compartilha Da mesma coisa Né Da mesma Do mesmo pensamento Pais Incentivam os seus filhos A seguir mais a Deus Incentivam os seus filhos A querer estar aqui Em meio a juventude Coisas boas Né Falar que a gente Não peca A gente peca Aqui ó Nossa senhora Se foi a pacara De cada um Anjo da guarda Até vergonha A gente enfia debaixo Desse banco Se for necessário Mas é necessário Que a gente procure Esse Deus Não é Então incentive Incentive os seus filhos A ir à missa A ir à missa Assistir à missa Mesmo Eu vou assistir à missa Vai lá Acorda 10 horas da manhã Vai lá Acorda Pra assistir à missa Né Precisa assistir Sim à missa Você não vai assistir Do Padre Bruce Assistir à parecida Do norte Da canção nova Do século XXI E aí vai Incentive seus filhos A seguir a Deus Dalva Lima Oi Oi Sua filha tá aqui Dalva Ó o PayGuard Tá falando E aí E aí Lívia Tudo bem E aí Clara Tudo bem E mais Vinícius Machado Miranda Boa noite Os meninos de Deus Fala pros meninos Pra as meninas Ainda não falou não Diga boa noite Ronaldão Matador Não, Ronald não é Matador Ronald é o Elber Hunter, né Luiz de Gonzaga Martins Esse é meu tio Te amo, tio Com Deus Acácio Vidigal Nós começamos com momentos Faz parte da sua vida aí, né Acácio Também fez o encontro Lá de Pratápolis Um grande abraço Pros nossos amigos de Pratápolis E a Dani tá falando aqui Que o sexto em Jó Já que está previsto Tudo no tempo de Deus Pode crer Afinal nós tem um recadinho aí Deus Suí Melo Parabéns Linda Juventude Deus abençoe sempre vocês Amém Carinha de choro Isso é normal Nosso grupo A gente chora mesmo Cássia Arantes Que saudade de viver Esses momentos juntos Pois é, gente Fabiana Silva O Padre Bruce É uma benção Obrigado Senhor Pela oportunidade De assistir as missas Celebradas por ele Realmente é uma graça De Deus Noi Jacuí Noé Não sei Que Deus de infinita bondade Abençoe a toda a juventude Amém Realmente Ricardinho Aranta Pedindo Pisa na cabeça Da serpente Ô Ricardo Você pulou Não fala nada Vamos lá E aí, gente É Gui Moraes Jéssica Silva Luana Matos Verônica Eduardo Abraão Débora Gonçalves Gabriela Jair Francisco Tá perguntando aqui Quem é o Pé Great Quem será, hein Jaubert Dias Quantas pessoas Que já passaram Pelo nosso grupo Danilo Luiz Raquelzinha Vieira Lucélia Quantas pessoas Gente Que já passou Pelo nosso grupo Tanto que o nosso grupo Completou esse ano Quantos anos, moleque Cinco anos Cinco anos de grupo Né Graças a Deus E aí Pra dar continuidade Aí É Quem canta Reza duas vezes Thierry Zolegar Realmente É uma graça de Deus Né E Thierry Foi bom você ter comentado isso Ontem Ontem na reunião A gente comentava sobre isso Né Sobre essa presença de Deus Sobre Esse Estar em oração Né Estar em oração Não é somente Você rezar Ave Maria E Pai Nosso Estar em oração Não é você Somente assistir a missa Estar em oração Não é você somente Pegar aquela novena Né Estar em oração É isso aqui Né É viver o O que Deus quer Né Estar em oração É a gente estar ali Sentado no banco da praça Conversando coisas boas Que Deus tem feito Na nossa vida Né Conversar sobre Deus Né Às vezes Quantas vezes Com meu amigo Chiquinho Que nós ficávamos lá Sentado no banco Lá do meu serviço Quantas vezes Que a gente ficava horas Falando E planejando Coisas do grupo E a gente percebia Que a gente estava Em uma extrema oração Porque a gente estava Em Deus E é isso Estar em Deus É isso Eu falo que Deus É uma simplicidade Tão grande Mas tão grande E que diante Da nossa vida A gente vai Colocando ele O tempo inteiro Na nossa vida Que na hora que você vê Você reza o dia inteiro E você nem está vendo Né mesmo A vida é assim É estar em oração Isso é estar em oração Obrigada E o Ties Por ter falado Daí conosco É Ó Tá falando Mateuzinho da Gaita Ó Tá famosinho Mateuzinho Donizete de Melo Pereira Nosso querido Amado Coordenador Do Encontro de Jovens Beijos Minha querida juventude Deus continue Se abençoando Amém Conforme for aí É Pessoal Mandando A gente vai Conectando Viu gente Vai mandando mesmo Compartilha aí com seu amigo Salve Marcão Destrói o teclado Ronaldo Silva Faz aquele momento Que toquezinho Pra escutar Essa é a especial É pro Ronaldo Toquezinho Do Marcão Quem é você? Só escuta E voltando aqui né Pra nossa interação É Durante esses dias aí A gente viu uma tag Rolando Vou fazer uma merchan aqui Do Instagram né Rolando aí Sobre Quem é você? Se fulano perguntasse Quem é a Tânia Como você diria? Foi mais ou menos isso né Que perguntou aí No Instagram E aí Foi muitas pessoas Que compartilhou isso né Quem é o Jordano Pra você? Ou qual Jordano? Ah o Jordano da Raquel O Jordano filho de Chupeta Quem é a Mariana? A irmã da Tânia Nossa a cara da Tânia Quem é a Letícia? Ah mais conhecida como a Lety Go Qual a Ana Cláudia? A Lima lá sabe Irmã do Tomaizinho Ah gatinho Né? Com todo respeito Bom Ney eu te amo Qual o Gabriel Que namora a Ana Qual o Matheuzinho Da gaita Né? Irmão Chiquinho Irmão Chiquinho E foi perguntando Né? E aí teve Nossa Teve uma interação Tão legal né É E aquilo lá Eu achei assim Muito interessante Além da interação Do pessoal Mas Fica 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 uma pergunta Né? No ar Qual Jordano? Qual Tânia? É uma coisa que a gente Fica se perguntando Todo dia né Por mais que a gente Acha que se conhece É A gente acaba aprendendo Todo dia Uma lição nova né A gente acaba se conhecendo Um pouquinho a cada dia E eu creio que todo mundo É assim Não é só comigo Não é só com o pessoal Aqui do grupo Acredito que todo mundo Passa por isso né Quando a gente tem certeza De que A gente sabe tudo A gente tá no caminho certo Parece que a gente Parece que a gente leva um tombinho aí na vida né E acaba tendo Que aprender alguma lição Mas é isso aí É A gente vai seguindo e vai buscando Aprendendo né E encontrando nosso caminho A gente saber A gente saber quem realmente A gente é E Como é difícil né É Quando a gente namora né Capaz que quando O Jordano foi namorar a Raquel né Principalmente os nossos avós Eles tem uma mania de falar assim Quem que é você? Né Ah eu sou neto Chico Flor Pente Chupeta Pente Chupeta Sabe Mas a pergunta Se você for ver Ela não é De quem que você é neto Quem que é você Em questão familiar Não é? E a gente tem uma mania de responder Né Quem que é você? E aí fica Difícil né Porque A gente enxergar o outro É sempre mais fácil Do que a gente enxergar a gente Não é? Se olhar É uma coisa muito difícil Daí É O grupo de jovens Lá de Cássia Copajuque Eles compartilhou um negócio E eu achei interessante Me olhei no espelho E perguntei Quem é você? E ele me respondeu Suas escolhas E aí Eu achei Muito forte Muito intenso Né Esse negócio de Da gente olhar Ter que olhar Às vezes a gente necessita Se olhar no espelho Né Pra gente Conseguir se enxergar E como é difícil A gente colocar ali Ó Quem é você? Eu sou a Tânia Sou muito calma Amiga Mas eu sou muito brava Estupim curto Não tenho paciência É difícil a gente falar isso Não é Jordana? Já pensou você chegar lá Pro seu sogro Quem que é você? Ó Eu sou o Jordano Gente bacana pra caramba Trabalhador Acordo todo dia Seis horas da manhã Pega estrada Então Mas Ó Tem hora que eu sou brava Né É difícil a gente reconhecer Os nossos Eu acho que é mais fácil Não sei Talvez seja mais fácil Eu acho que reconhecer Os nossos defeitos Do que as nossas quantidades Com certeza Acho que sim, né E acaba se vendo Então a visão menor da gente Que a gente realmente é A gente tem realmente Esse negócio de Eu acho que a gente tem Esse diminuir, né A gente tem uma facilidade De enxergar os nossos erros De mostrar o nosso eu ruim, né E eu lembro da escola Quantas vezes que eles mandavam a gente Se autodefinir E Coloca lá Três coisas boas E três coisas ruins Sobre você As ruins eram as primeiras a sair Não é? Por quê? Quem é você? Suas escolhas Forte isso, não é? Forte, né? E E aí tem uma música, gente Que é o canal Essa música é um negócio E aí esse foi e colocou O Copajuco foi lá e colocou Exatamente Será que eu tirei? Ele colocou exatamente O erro do outro Ah, isso é legal É Colocaram assim, ó O erro do outro não te justifica Suas escolhas Definem você Na sua história A fé testifica Quem é você? Quem é você? E aí É o que nós estávamos falando aqui, né É mais fácil a gente enxergar o outro Do que se enxergar E quantas das vezes na nossa vida Que a gente tem O O costume Né? Talvez seja até o costume Às vezes não é nem por maldade Às vezes é por costume Da gente, né Ser fálido Da gente ser imperfeito Da gente ser pecador De estar sempre colocando Eu fiquei brava Porque você Fez isso assim Assim assado Ó, Gabriel Eu briguei com você E a Ana dela falaram Porque você fez isso Isso e isso Não é? Outra coisa que a gente faz também É ficar muito de vítima, né A gente coloca a culpa no outro E aqui fala Dessa música, né Que o erro do outro Não te justifica O erro do outro Não te justifica, nossa E não adianta Então a gente ficar Que se vitimizam, né Então a gente tem que olhar Pra dentro mesmo E reconhecer os nossos erros também Exatamente E eu sei que é difícil Mas a gente necessita A gente precisa Enxergar o nosso eu Bom E eu acho que a partir do momento Que a gente começa A se olhar A se enxergar A ver as coisas boas E elas não são poucas A partir do momento Que a gente consegue enxergar E praticar as coisas boas Que há dentro de nós Tudo se torna melhor E aí que vem de novo Aquela frase, né Se o Corona Foi capaz de contaminar o mundo Contaminar o mundo Imagina o amor Imagina Os nossos atos bons Imagina O nosso eu bom Né E aí Cadê a música Quem é você A música Fala assim Quem é você Quando escondido E fechado A porta Ninguém vê Mas é custoso Esse trem, né Lá debaixo da coberta Lá Você tá lá Naquele escurinho Mas só o ser O escuro E Deus Você fecha a porta Você tá lá na sua casa Sozinho Quem que é você Quem é você Quando as escolhas Te remetem A um preço A perder Nossa Como que isso é difícil Quando a gente percebe Que Dependendo de alguma escolha Da nossa vida Vai ser necessário A gente perder Muita coisa Ficar Ou ir Por onde andar O que falar E se preciso For silenciar Como é difícil isso Às vezes se silenciar Pra gente Escutar o nosso eu Pra gente enxergar o nosso eu Com quem sair Com quem ficar Tá vendo As suas escolhas Teu proceder Testemunhar Ou desistir Certo ou errado Poder decidir Quem é você Olha que frase Interessante Certo ou errado Poder decidir Suas escolhas Quem é você Quando tem regras Estatutos Para obedecer Anjo da Guarda Outra em todos Né Como tá difícil Né A gente tem que obedecer Diante desse corona As regras Impostas a nós Como tá difícil Gente Diante de Deus Nenhuma máscara Diante de Deus Nenhuma máscara E disfarce Irão se esconder Sem rótulos E preconceitos Defender O permitido Nem sempre convém Olha isso Gente Isso é sério Não é fazer Não é fazer Mas se manter Sendo fiel Deus Só trata Com quem Você O erro do outro Não te justifica As suas escolhas Definem você Na sua história A fé testifica Quem é você Quem é você Vamos cantar Nós vamos cantando Aqui gente Aí lá da sua casa Olhando o rostinho De cada um Aqui né Cada um aqui Representa Um jovem Um pai Uma mãe Né Um avó Um filho A sua família Aqui nesse grupo De jovens Como nós gostaríamos Que estivesse A tudo e tudo Mas não tá E essa pergunta Não é somente Pra nossa juventude Como a gente Sempre diz O nosso grupo Não é somente Para jovens É pra geral Né E aí Fica essa pergunta Diante dessa música Conforme a gente For cantando Você possa Se auto Diagnosticar Quem sou eu Tá Eu sou Sofia lá Do fulano Do ciclano Do beltrano Mas quem sou eu Que você possa Ir refletindo Daí Quem é você Quando escondido E fechada A porta Ninguém vê Quem é você Quem é você Quando as escolhas Te remedem A um preço A perder Ficar 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 Ou ir Por onde andar O que falar E se preciso For silenciar Com quem sair Com quem ficar Com quem ficar Eu proceder Eu proceder Estermunhar Ou desistir Ou desistir Certo ou errado Poder Desistir Quem é você Quem é você Quem é você Saber Ele tem que ser Que é você Que transmitir O que você É você Que há um Mas cara Deus só trata com quem você é O erro do outro não te justifica Suas escolhas definem você Na sua história a fé testifica Quem é você? Quem é você? O erro do outro não te justifica Suas escolhas definem você Na sua história a fé testifica Quem é você? 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 Diante desse mundo Quem é você aí? Diante dessas situações Que tem nos mostrado que a gente precisa mudar Tenho escutado muito, muita gente falando assim Que diante desse corona Nós vamos viver um outro mundo Nós vamos viver uma nova fase da nossa vida E realmente nós já estamos vivendo isso E quais são as suas escolhas? O que você tem feito? O que você tem vivido? O que você quer fazer? O que você quer viver? Pegando o gancho Nesse que a Tânia está falando Eu fico pensando Será que eu vou falar um pouquinho? Será que eu não vou? E nessa quarentena Eu acho que é É um local onde a gente está Se sentindo mais perdido Que antes a gente tinha aquela velha rotina Eu vou acordar de manhã Eu vou fazer isso Eu vou aquilo Eu vou em tal lugar E nessa quarentena A gente fica tipo assim Eu acordo de manhã Ah, eu vou fazer minhas rotinas Vou escovar meu dente Vou tomar meu café E depois? E depois? O que eu vou fazer? Vou fazer uma oração de manhã Eu vou dar um abraço aos meus pais Eu vou falar bom dia Para a primeira pessoa que vir na minha frente E eu falo agora muito voltado Para a gente que está nessa carreira De faculdade De início de trabalho Quantas dificuldades a gente enfrentou Nessa quarentena Eu vejo muitos médicos falarem Que foi uma época em que Se encontrou mais jovens nos hospitais Pedindo ajuda Por não saber para onde vai O que fazer E eu me coloco meio que nessa situação Que foi onde Até um testemunho Foi onde eu me senti mais perdida E eu realmente tive que parar E pensar Eu vou procurar ajuda Mas que ajuda? Ajuda médica E eu vi que Ajuda médica não é tudo E que Deus A gente sempre precisa de Deus no caminho E tem uma música que eu gosto muito Que a gente Que o nome dela é Meu Amigo Ela fala que Quando fechei os livros E me desapeguei de tudo Quando que nessa quarentena A gente deixou um pouquinho O que estava fazendo de lado Chegou da rotina cansada Do trabalho E pensou assim Nossa Eu vou me sentar um pouquinho com Deus Vou conversar com Ele E falar Senhor eu estou cansada Minha rotina está difícil Nessa quarentena Parece que tudo está ficando pior O que eu posso fazer Eu estou afim de Simplesmente só te escutar A gente não tirou um tempinho para isso E essa parte que fala também E quando tranquei a porta E te busquei no secreto A Tânia acabou de falar Que chega a noitinha Nesse frio A gente deita Fica quietinho E a gente tem Um certo período Até a gente dormir Por que que nesse período A gente não para E fala Tipo assim Senhor agora é minha vez de te ouvir Eu quero te ouvir Porque eu não estou conseguindo mais Ter um direcionamento Daquilo que eu vou fazer E as vezes a gente A gente pega aqui no meio Que está perdido Que a gente não consegue Encontrar mais respostas Sendo que a nossa resposta Está aqui Está nessa cruz Onde Deus se deu Pela gente Onde Deus morreu por nós Então eu acho que Nesse meio Que a gente está enfrentando É uma das piores dificuldades Que a gente está tendo Mas eu acho que É uma das melhores oportunidades Que a gente está tendo Para se reencontrar com Deus Se reencontrar com a família Que é um período Em que a gente está tendo Um maior convívio As vezes eu olho para a Lívia De manhã e falo assim Eu não te suporto Mas eu tenho que agradecer A Deus Por estar te suportando Por te ter aqui comigo Então Eu queria pedir para a gente Cantar essa música Para fazer com que você Reflita um pouquinho disso Apostila número 19 Dos 200 e poucos jovens Que fez nosso encontro de jovens Tem aí Quase todos tem Essa música És meu amigo Foi a música de qual encontro? Quarto em Joaquim Lá naquela missa linda Maravilhosa Nós cantamos Ela És meu amigo Número 19 Apostila Quando fechei os livros E desapeguei de tudo E me sentei para me impressionar Ao te ouvir falar Quando tranquei a porta E te busquei no secreto Não quis mais as respostas Só quis te ter por perto Descobri a alegria de te ter De correr pelos campos com você És meu amigo Estás tão perto És meu amigo Estás tão perto És meu amigo Estás tão perto 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 Estás aqui Estás aqui Estás aqui Estás aqui Descobri a alegria de te ter De morrer nos campos com você És meu amigo Estás tão perto É uma música custosa de cantar, hein, gente? Na mesma hora que você vai cantar Que descobri a alegria de viver Você já tá lá no Estás aqui Estás tão perto Ainda bem que Deus tá pertinho de nós Ele tá sempre nos socorrendo E aí, por estar tão perto Nós estamos aqui ao vivo Com nossa live TJM Tudo por Jesus, nada sem Maria E vamos de amigos Aí tá dizendo lá, ó Aê, Bornei Rolou até uma declaração, hein? Ah, mas é amor demais, né? Agora vocês vão ter que cantar Celina Borges Anjo da guarda Não chega nem perto O mundo precisa de amor Vamos? Bora, irmão Teus planos Só espera um tiquinho Linda missão de vocês Levar a palavra ao coração Daqueles que necessitam E hoje, através das mídias Estes são os propósitos de Deus É exatamente isso, irmão Compartilhe o amor, né? Canta teus planos Canta Parabéns a essa juventude maravilhosa Pela iniciativa Deus os abençoe sempre Saudades Jucinei Linda, maravilhosa A Jucinei Pereira Quem é você? A Jucinei Pereira Marcelo Silva Sou apaixonado pela nossa igreja apostólica romana Porque mesmo nas dificuldades Em Deus sempre nos reinventamos Deus é bom o tempo todo O tempo todo Deus é bom Esse filme é bom, hein? Que gracinha Tá falando da hora, hein, amiga? Qual delas? Eu não sei Somos todas É Deus que inspira essa galera aqui, gente Olha, se não fosse Deus Nós estávamos aqui agora Tudo tremendo Fazendo Quim, quim, quim Vai morrer de medo, né? Mas é por Deus Nossa Senhora é o anjo da guarda mesmo Amor e saudade gigante por esse grupo Roberta Tá lá em São Paulo, ó Nossas ações mostram que somos na verdade Cada um possui defeitos e qualidades O que definirá Se seremos bons São as escolhas que faremos Hum, Daniela Santos Mirando Gaston Suzana Letiz Caramba, que saudade Que eu tava desse grupo Ô, Suzana Ontem nós foi cantar essa música Deus imenso Anjo da guarda É que nós vimos Tanto que esse grupo Faz parte da nossa vida Tanto que Né? Tanto que Misericórdia faz falta Na nossa vida E que a gente possa ficar velhinho Né, Suzana? A gente possa tá lá no asilo Sei lá onde vai estar, né? Vendo essa juventude Né? Crescendo Fazendo as graças que Deus quer no grupo, né? Gabriela Libânio diz que uma das primeiras Músicas tocadas E foi Foi um dos Não, mentira Um dos meus primeiros grupos Essa foi a música tema E aí a missão começou Nunca me esquecerei Olha pra vocês verem O que que é a missão do grupo, né? Quem é você? Belas palavras Gabriela Libânio Daniela Gabriela Luciana Isidoro Fernandão Amarildo Paulino Pai Jesus Aqui Mais bonito De milagre Mais um salve Com o marcão dos teclados Toca demais Jéssica Silva É meu amigo Está tão perto Estar aqui Realmente Que saudade de tudo Que essa música lembra Verdade Raquel Vieira Chora não Daqui a pouco Jojo tá chegando Guilherme Moraes Camargo Salve irmão É nóis Gabriela e Ricardinho Tá tendo muita serpente na rosta Pedindo pra pisar na cabeça Da serpente E aí vai Vamos compartilhando Vamos Comentando Na nossa live E aí a gente vai cantar uma música Uma ou dois Tua família Quer falar? A gente vai cantar uma música agora Que essa música fala de família E nesse momento que a gente está passando Que a gente está convivendo mais com a nossa família No nosso isolamento social É uma revolução na nossa cabeça Todo dia Então a gente Está mais próximo Mas também Como a gente está tendo muito contato Às vezes a gente acaba brigando Com nossos familiares E mesmo estando Tão próximos dos nossos familiares A gente acaba Falando coisas que ofendem Coisas que magoam eles Às vezes Então o que eu queria Deixar Como reflexão É que a gente tem que aproveitar Esse momento Por mais que estamos passando por um momento difícil A gente tem que aproveitar Ver o lado bom da situação E tentar acolher a nossa família Porque no momento de dificuldade É eles Que a gente procura E são eles que nos recebem Todas as vezes E a gente dá valor mesmo Quando a gente passa por uma dificuldade Quando a gente vê que vai perder A gente começa a dar mais valor Então eu queria A gente vai tocar essa música Que é Fala de Família Eu sou Família Pra gente voltar pra ela Que ela sempre irá nos acolher Todas as vezes Que a gente precisar Percebe E entende Que os melhores Amigos São aqueles Que estão Em casa Esperando por ti Acredita Os momentos Mais difíceis Da vida Eles sempre Estarão Por perto Pois só sabem Te amar E se por acaso Quando chegar Ao teu lado Vão estar Pra te acolher E te amparar Pois não há Pois não há nada Como um lar Tua família Volta pra ela Tua família Tua família Te ama e te espera Para o teu lado Sempre está Sempre está Tua família Tua família Volta pra ela Tua família Tua família Te ama e te espera Para o teu lado O teu lado Sempre está Tua família Tua família Tua família E é isso Tá aí o grande foco Talvez do nosso grupo Que não deixa de ser uma família Mas Quantas famílias Quantas famílias tem necessitado Do nosso Deus Quantas famílias tem necessitado De abraço Tem necessitado de carinho Tem necessitado De olho no olho Quantas famílias Necessitam de Presença E Nós recebemos Algumas mensagens, alguns pedidos Pra que a gente pudesse Rezar pelas famílias E é engraçado Que ontem a gente comentando Sobre qual tema que a gente ia fazer Ou ia falar no grupo E foi surgindo vários deles E aí né Jojo Eu quero falar sobre família E olha o que você vê A gente recebe Alguns pedidos especiais Pelos nossos pais Quantos filhos Pedindo pelos pais Na maioria das vezes Os pais pedem Pelos seus filhos E Como os filhos Têm pedido pelos seus pais Como Como esse Deus É tão lindo Que ele Que ele tem feito A nossa juventude Ele tem feito Esses filhos Vamos enxergar cada dia mais É a necessidade E presença De pai De mãe De família Como a gente Como a gente Precisa E como a gente Sente saudade Como a gente Sente A necessidade É Eu vou compartilhar né Eu perdi o meu pai Esse mês Ele faz aniversário Mês que vem Faz um ano Que o meu pai Se foi E E E é nesses momentos Da nossa vida Que a gente Percebe cada vez mais A nossa necessidade De estar em família De precisar Cada vez mais Da força Do apoio Da nossa família É A gente sabe que É diante dessas situações A gente sabe que tudo isso Vai acontecer com cada um de nós Mesmos né E que nós Possamos cada dia mais Pedir pelos nossos pais Pais Olhem pelos seus filhos Filhos Olhem pelos seus pais Rezem pelos seus pais Né Família é fácil De jeito nenhum Outra é que estou É tal de família né Mas o que seria de nós Sem eles Falar nisso Mãe te amo Te amo demais Dá conta Sei que só está assistindo Sei que cada um aqui Queria Quer mandar né Para os seus pais Para a sua mãe Para os seus irmãos E é isso gente Valorizem Valorizem aquilo Que tem de mais valor Na nossa vida Que são os nossos avós Que são Os nossos primos Que são Os nossos irmãos Que é a nossa família Que seria de mim Sem a minha família Sem meus irmãos Sem a minha mãe Que seria de cada um De nós aqui né Sem o nosso grupo Que não deixa Que não deixa De ser uma família Né As vezes Muitas pedras Surgem pelo caminho Mas em casa Alguém feliz te espera Pra te amar Pra te amar Não, não deixe Que a fraqueza tire a tua visão Que o desejo Que o desejo engane o teu coração Só Deus não é ilusão E se por acaso Chegar Chegar Ao teu lado Vão estar Pra te acolher E te amparar Pois não há nada Como um lar Tua família Tua família Volta pra ela Tua família Te ama E te espera Para o teu lado Sempre está Tua família Volta pra ela Tua família Tua família Te ama E te espera Para o teu lado Sempre está Tua família Tua família Tua família Tua família Normal Coisa de juventude Não sei se eu sou tão jovem Vamos lá Deus abençoe sempre esse lindo grupo Deus fui melo Abraços a todos Oi Juju O Juju Júlio Júlio O Júlio O Júlio O Júlio O Júlio Jardim, vou deixar isso para a próxima. Nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. E esse grupo está mudando a vida de muitos jovens. Com certeza. Amém. Danilo Luiz dos Santos. Diogo Antonietti. Fala, Diogão. Tua família, sempre volte a ela. Pois eles sempre estarão de braços abertos para te acolher. Diogão, chora não. Essa música eu choro. É, todo mundo chora. Família, nosso bem maior. Luciano Isidoro. Escutar essa música tão longe dos meus é para morrer de chorar. Chora não, coleguinha. Maior não há nada mais como a nossa família. Como é que abaixa aqui, gente? Vixe, maria, que eu estou parando. Se vira, você vai ajudar agora. No sono, meu filho. Este frio que dá na barriga antes de qualquer missão, não podemos perder jamais. Pois é Deus nos ensinando que somos limitados e que sempre precisamos estar em constante oração. Verdade. Ah, se não tiver um friozinho na barriga é porque nós não está cheio do Espírito, né? Vontade de estar todo mundo reunido. Vontade demais, Gabriela Arantes. Se Deus quiser, nossa senhora, o anjo da guarda logo vai estar junto. Ó, o Diogo Antônio disse que nós é top. É nóis. Af, que saudade. Saudade mesmo, nossa senhora. Parabéns, jovens. Continuem assim. Marco Silva, obrigada. Loredânia Teixeira, saudade demais. Se Deus quiser, a Loredânia logo está junto com nós também. Dizem, um contaminado por coronavírus pode infectar outros quatro. Mas o amor de Deus em vocês pode contagiar muitos outros jovens. Dizem, nossa, o povo está... Luiz de Gonzaga Martins, só devia ser meu tio, né? Vocês são top. Muita mãozinha, muito coraçãozinho. Amém. E aí, gente? A gente já está com uma hora e quarenta e dois minutos de live. E a pedido de muitos... Uma hora e doze? A conta saiu meio errada aí, não saiu não, Tânia? Uma hora e doze. Que legal. Então, dá para nós curtirmos um pouquinho. E aí, a pedido de muitos, né? Como o nosso grupo é um grupo musical. Um grupo de graças de Deus por ter... Dado a graça de a gente conhecer tantas mil e uma músicas, né? Desse grupo. Vamos cantar a mais pedida de todas? Teus planos. Vamos cantar? Apostila número quarenta e oito. Eu me abro ao teu querer Eu me rendo a tua voz Quero me submeter Quero me submeter Quero conhecer teus planos Me arrependo dos meus planos Me arrependo dos meus planos Sentir 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 Nada posso fazer Onde eu posso ir Se o céu Se o céu que eu procurar Só virar Por tua voz Me arrependo dos meus planos Os meus planos Eu posso ir O acredito Os meus planos Só virar Se eu громize Tome a mão para Ti Feche os olhos e confio em Ti Leva-me, Senhor Sem Ti nada posso fazer Onde eu posso ir Se o céu que eu procuro só virá por Tua voz E os meus passos são Teus O meu próximo minuto é Teu Se não for assim, não me deixe Tome a mão para Ti Feche os olhos e confio em Ti Leva-me, Senhor Sem Ti nada posso fazer Onde eu posso ir se o céu que eu procuro só virá por Tua voz? Ontem eu fazendo leitura do Evangelho E era o Evangelho da oitava de Páscoa Que Jesus entra no meio, no cenáculo Onde os discípulos estavam reunidos E depois eles contam para Tomé E Tomé não acredita Tomé duvida Se eu não ver as chagas em Tuas mãos Se eu não colocar o dedo na ferida em Teu lado Eu não creio E quando Jesus volta Tomé está entre eles Ele fala Tomé, acreditaste-se porque me viste Felizes os que creram sem ter visto E aqui fala isso, né gente Sem Ti eu nada posso fazer Quantas vezes nós duvidamos Duvidamos do amor de Deus Duvidamos de Sua Palavra Às vezes estamos em um momento difícil Como está agora para todo mundo E a gente fica Mas Deus, por que o Senhor não faz nada? O Senhor tem poder para fazer E na música que a gente cantou lá atrás Fala Suas escolhas definem você E a partir do momento que Deus deu o livre-arbítrio para a gente Ele não vai interferir nas nossas escolhas Ele está aqui para nos socorrer Sempre nos ampara Mas Ele não interfere A mão dEle age quando precisa Nos resta confiar Nesse Deus que cuida da gente Esse Deus que nunca nos abandona Sem Ti Nada posso fazer Onde eu posso ir Se o céu que eu procuro Só virá por Tua voz Os meus passos são Teus O meu próximo minuto é Teu Se não for assim Não me deixe Do meu mão para Ti Fecho os olhos e confio em Ti Leva-me Senhor E nós vamos caminhando aí Para o nosso final de TJM E já vai deixando saudade Como que A gente gostaria de estar Mais vezes Juntos Mas Tanto é um porquê e um praquê E Nós temos alguns avisos Como sempre Nós temos alguns avisos A gente vai cantar mais uma música E dar um tchau aqui para o pessoal Para se Deus quiser Nossa Senhora Logo a gente Estar novamente Juntos Compartilhando essa graça Que é estar em Deus Mandando Os avisos Como sempre A gente está com os pedidos da camiseta Para chegar A gente está com data marcada para sábado que vem Então o pessoal que encomendou A gente precisa estar pegando dinheiro Então se puder por favor Passar o dinheiro para alguns coordenadores Ou para alguém que está aqui Até sexta-feira que vem A gente agradece Ah é verdade gente Eu não estava esquecendo A gente estava fazendo A gente ainda vai continuar fazendo aqueles vídeos Para as páginas do Instagram Para a gente ter sempre uma conexão com o grupo Então você que se sentir vontade De fazer o seu vídeo E quiser mandar para a gente ainda A gente vai estar sempre postando E a gente também vai resgatar agora Alguns teatros que a gente fez no grupo E vai estar postando lá nas páginas Com as mensagens que eles trouxeram para a gente Então que você possa acessar Que você possa sentir um pouquinho do grupo Um pouquinho do calor Que esses vídeos traz para a gente No nosso coração através das páginas Então siga lá Grupo de Jovens CJM no Facebook e no Instagram E tem a página do YouTube também Tá grupo de jovens Então vocês seguem a gente nas redes sociais É isso aí Mais uma vez A gente vai comentar sobre esse encontro de jovens Não existiria em Joque Jaque Se não fosse TJM Não existiria TJM Se não fosse em Joque Jaque Em Joque Jaque, gente É um encontro de jovens cristãos de Jacuí Nós podemos dizer que foi uma graça Um presente, na verdade Que Deus trouxe para a nossa comunidade Principalmente para a nossa juventude Juntamente com o nosso grupo de jovens Então de nada seria O nosso grupo TJM Se não fosse esse encontro E como a gente disse Era para ser o sexto esse ano Mas aí Não vai ter E aí daqui uns dias Lá para o dia 25, 26, 27, 28, 29, 30 É o dia que nós vamos sentir demais Que sempre acontecia no final do mês Né Pereira? Mas como tudo na nossa vida Está previsto por Deus E para Deus Né? Que esse é o lema do nosso encontro Tudo está previsto Quem não fez Se Deus quiser Ainda vai ter essa graça Porque sem dúvida É o maior presente De toda a vida de um jovem É um dos maiores presentes Né, gente? Acho que só a Lívia que não fez ainda Mas o resto que já fez Igual eu falei Aqui em Jacu já tem mais de 200 jovens Que fez esse encontro Quem não fez Se Deus quiser Que possa sentir esse chamado De fazer esse encontro É um encontro, gente Extraordinário E aí, para matar um pouquinho a nossa saudade Nós jovens aqui, né? Resolvemos É... Fazer uma live especial Em Joque Jaque É... Nós vamos estar cantando Né? Tudo está previsto Quero falar mais nada não Entendeu? Tudo está previsto Para... Para a gente homenagear esse encontro E para mostrar a nossa juventude Que não O nosso encontro não acabou O nosso encontro, se Deus quiser, né Pereira Ele não vai acabar E pra matar a nossa saudade desse amado encontro Que tá sempre no nosso coração E que vai ficar sempre no nosso coração A gente vai tá divulgando aí nas redes sociais O dia certinho Mas se Deus quiser vai ser esse mesmo Em nome de Jesus e Nossa Senhora Porque tudo está previsto e eles querem E vai ter um especial sim, se Deus quiser Tá bom? Esse é o último aviso E aí, pra acabar aqui A nossa A nossa interação, né O pessoal de casa Vamos aqui, mais uma vez Guilherme Moraes Loredânia Teixeira, Gabriela Arantes Marília de Oliveira, Luana Matos Débora Gonçalves, Suzana Letícia Felipe Silva e Ele na Mara Tânia na Matemática é uma ótima cantora Obrigada Melhor quinto em Jock Jack de todos Mais do que nunca Vivemos Vivendo os planos de Deus Ah, que música Música Os planos de Deus é imenso Saudade quinto em Jock Jack Tá vendo, gente? Porque é de jovens falando Porque já viveram essa grande graça aí, né Diogo Antonietti Os meus passos são teus Suzana, Duarte, Quinto em Jock Jack Dizem que quem canta reza duas vezes Então bora cantar e rezar Para que tudo isso possa passar E todos nós possamos nos Reencontrar Unindo força Para levar Jesus A todos os lugares Onde existe fome E sede dele Viva Jesus Viva Padre Bruce Pelo seu dom E sua missão Agradecemos por tudo O Senhor é uma benção É realmente Ele é uma graça de Deus Viu? O menininho de Deus Padre Bruce Tudo está previsto Especial É, realmente é nóis É muito legal Ó, gente Vou falar Tudo que vocês vão escutar Nessa vida Pessoal que não fez É porque tudo está previsto, né E é isso, gente Gostaríamos de agradecer Todo esse pessoal aqui, ó Que compartilhou Que conversou aqui com a gente Que ajudou na nossa live, né Agradecer o pessoal de casa Aos pais, as famílias Por estar aí nos assistindo E com a graça de Deus Nossa Senhora, né Logo Nós estaremos Novamente juntos E mais uma vez A gente quer agradecer Padre Bruce É, por Autorizar ao nosso grupo De estarmos aqui juntos É, obrigado por Fazer da nossa juventude Uma juventude Cheia do seu espírito Da sua graça E nós queremos Te parabenizar Né Por Por esses Onze anos De ordenação Que foi domingo, né Te parabenizar Pelo seu sim A Deus E que sim Maravilhoso Eu acredito que Que Deus Ele fica muito feliz Quando vê Os seus filhos Conseguir ouvir E enxergar Aquilo que Ele deseja E eu tenho certeza Que o Senhor Reconheceu O seu eu Né O Senhor Conseguiu dizer Quem sou eu Pra Jesus Né Quem sou Sou o Padre Bruce Filho de Deus Pai Aquele que foi Chamado Né E Isso é muito lindo Padre Bruce Então Obrigada Obrigada Pela sua missão Obrigada Pela sua vida Obrigada Por trazer a nós As suas palavras E que Deus Continue te abençoando Te amparando Tá sempre do seu lado Viu Deus e Nossa Senhora Né Que esteja sempre Do seu lado Trazendo a nós Amém Então bora Nós vamos cantar aí Uma música pra ti Então vamos cantar amigos Pela fé Quem me dará Um ombro amigo Padre Bruce Quem me dará Um ombro amigo Quando eu precisar E se eu cair Se eu vacilar Quem vai me levantar Sou eu Quem vai ouvir Você Quando o mundo Não pudeste entender Foi Deus Quem te escolheu Pra ser O melhor amigo Que eu O descentei Amigos Pra sempre Dois amigos Que nasceram Pela fé Amigos Pra sempre Para sempre Amigos Se Deus quiser Então é isso Padre Bruce Pegaram a música Que num tom alto Pra nós Encerramos por aqui Mas é uma grande homenagem É de coração E assim como o Padre Adirso E assim como o Padre Adirso Padre Bruce Tem pela juventude Tem pela juventude Quando nós ficamos sabendo Que o Senhor viria A Jacuí Uma das primeiras coisas boas Que nós ouvimos Sobre o Senhor Foi isso O amor pela juventude Como isso nos alegrou Então nós te agradecemos Por tudo isso Amém E pra finalizar Eu acho que a gente Podia finalizar Com aquela que Nós ensaiamos aqui Diante Do altar Pode ser Jojo Foi aqui Diante desse altar Que Deus quis Que nós estivéssemos Foi aqui Diante desse altar Que Deus quis A nossa segunda Live E Nós queremos agradecer Mais uma vez A todos vocês em casa Por ter Por ter Estado conosco Né Vai lá galera Pessoal Apostila número 18 Se Deus quiser Logo nós estaremos juntos Deixa eu só apresentar O pessoal aqui Da música Que teve hoje Né Molecada aí Nova Dedicada Apaixonada Por esse grupo E que vocês possam Se inspirar Nas coisas boas É igual eu falei Somos todos Pecadores Pescador também É ser bom Mas é só pecadores mesmo Somos todos Pecadores Cheios de defeitos Não somos pessoas É Perfeitas Né A gente erra Mas o que eu Credito que cada um De nós estamos aqui É poder viver Esse Deus O que Deus quer pra nós E que nós possamos também Levar isso a vocês É Se você conseguir Enxergar coisas boas Em nós Né É Que isso te inspire E as coisas ruins Que você reze Pelas nossas coisas ruins Né Pra que a gente Possa melhorar Gabriel Fico Pereira Mateuzinho Irmão do Chiquinho Ana Cláudia Lima Irmão do Tomás Letícia Irmão da Lívia Anjo da guarda Cabeça ruim Mariana Irmão da Tânia Tânia Irmão da Mariana Lívia Irmão da Letícia Clara Prima da Tânia Irmão da Mariana Irmão do João Marcos Ronaldão Irmão da Marina Do Rafael Silva Tá tudo mais junto conosco no grupo Jojo Jordana Raquel Mas conhecendo como Todinho Mas vocês estão escutando lá no fundo Marcão El Matador Da Daniela Né Fernando Tá atrás das câmeras Irmão da Tânia E da Mariana Né A gente tá aí em família A gente tá aí em amigos E é isso Né É Que você possa Estar conosco mais vezes Que Deus Nossa Senhora Abençoe a sua vida Abençoe a sua casa Né Obrigada Por cada palavra Obrigada pelo carinho Obrigada por estar conosco até agora Desculpa aí gente Qualquer coisa Né E que a gente possa melhorar Cada dia mais A nossa vida E Que a gente possa Levar Desse grupo Dessa noite Essa pergunta Quem é você? Você possa responder Pra você mesmo Quem É você? Amém? Obrigada Tudo por Jesus Nada sem Maria Tudo por Jesus Nada sem Maria Diante de tua presença Me encontro Senhor Deus infinito O teu olhar Me acompanha E sabes Quem sou Ao enxergar Tua grandeza Em minha pequenez Eu reconheço Eu reconheço Que minha história É nada sem o teu amor Por isso Venho te buscar Porque eu preciso Meu Deus Em teus braços Estar Morar em teu coração E entregar E entregar-me a ti Inteiramente Me abandonarei E entregar-me a ti Em te repousarei A tua ternura E entregar-me a ti E entregar-me a ti E entregar-me a ti E entregar-me a ti Como prova viva De amor Em teu altar Senhor Por isso Venho te buscar O que eu preciso Meu Deus Em teus braços Estar Morar em teu coração E entregar-me a ti Inteiramente Me abandonarei Em ti Senhor E te repousarei A tua ternura Me acordem Um refúgio seguro Encontrei O meu coração Venho a ti E entregar-me a ti Toma meu ser Meu querer Recebe Senhor Minha vida Como prova viva De amor Em teu altar Senhor Venha Viva Senhor Amém